Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Continuando com o estudo da lição da segunda-feira, Cinto e Coraça. Paulo imaginou o crente como um legendário romano, começando de um cinto militar de ouro. Instou aos seguidores de Cristo a cingir-se com a verdade de Deus, experimentar e usar esse dom divino. Paulo instou aos crentes também a vestir-se com a coraça da justiça. Ela é de origem divina, sendo parte da armadura de Yahweh em seu papel de guerreiro divino. De acordo com o livro de Isaías 59, 17, de forma análoga, os crentes devem experimentar a proteção espiritual oferecida pelo dom divino. Encorajo a você se aprofundar mais nas escrituras. Um bom dia! Nos vemos amanhã! Amém! Amém!